Até agora, o roceiro que encontrou o corpo continua preso. É o único e principal suspeito de ter cometido o estupro e assassinato de Tiffany, de 17 anos. Seu João ajudou o pai de Tiffany a encontrar o corpo da vítima, que estava neste matagal, em Vargem Grande Paulista, no interior de São Paulo. Lamentável, né? Quase chegando na casa aqui. Preciso ficar mais longe porque dói muito, né? A prisão temporária do roceiro foi prorrogada por mais 30 dias. Segundo a polícia, ainda faltam 10 laudos para ficarem prontos. Só assim os investigadores vão saber se realmente seu João foi o responsável ou não pela morte da jovem. Segundo os investigadores, os indícios contra ele são muito fortes. O último encontrado foram roupas sujas de sangue dentro da casa do roceiro. O resultado de um dos laudos pedidos pela polícia para saber se Tiffany foi abusada foi inconclusivo. Mas a polícia, depois de ouvir o roceiro por mais de três vezes, diz ter muitos indícios contra ele. O primeiro foi o encontro do celular de Tiffany. A polícia já tinha feito buscas no local, mas apenas seu João sabia onde estava o aparelho. O mesmo aconteceu com a mochila dela. Não estou dormindo direito, não consigo dormir, nem comer direito, mas pouco a pouco eu acho que eu vou superar. A polícia aguarda agora o resultado dos outros 10 laudos, entre eles a análise do sangue que estava nas roupas do roceiro, para terminar as investigações. A gente bateu tudo na mão de Deus, porque Deus é justiça e Ele vai fazer justiça. A gente não dá para fazer muita coisa também.